E aí clã, Shadon aqui, hoje a gente tá vindo com Last Faith Metroidvania pra PC e multiplataformas, tanto antigas quanto novas, rapaz, que critaria Foi altamente recomendado aí no nosso último vídeo no canal, dos amigos E vamos lá, vamos jogar Eu ainda não joguei nada Lutador, ladino, observador de estrelas, um atilhador de elite Hoje é lutador, né? Lutador Beleza, vou contar a historinha aí, vou deixar as legendas com vocês É uma trama religiosa Por isso que eu não me chamo Bezmã Eita! Apenas eles podem cometer-se a uma pena. Se eles estarem capazes, o seu pedido será recompensado. Com salvação. Templo dos deuses repostos. Vamos dar uma olhada, olha só que interessante. Consegue movimentar a câmera. Os controles são os mesmos que o do Blasphemous. O Diário do Prisioneiro. A gente pretende jogar aí uns 30 minutinhos. Esse jogo não está muito bem avaliado na Steam. Mas para a console parece que está. A gente teve uns amigos que não gostaram. Vamos tentar tirar as nossas próprias conclusões. Pressione aqui para se esquivar. Quando estiver se movendo para... Pressione aqui quando estiver se movendo para dar a cabalhota. Ah! Meio ruim. Eu queria shift, mas... Tudo bem, vamos deixar aí. Já tive a capacidade de tomar um monte de dano na área de tutorial. Injeção de cura. Vamos apertar todos os botões para ver o que acontece. Itens. Beleza. Ele é um metroidvania, mas também tem elementos de RPG. Pode ser que os amigos não gostaram tanto. Por causa do Blasphemous, que jogou o nível lá para cima. Depois de jogar um Blasphemous, dá uma... Dá uma zoada, né? É difícil aparecer um outro tão bom. Vamos jogar com mais... Mais calma... As paredes... Tem um ângulo esquisito as paredes. O portão está fechado. O portão precisa de uma chave para abrir. Ah, talvez não seja uma área tutorial. Tudo tutorial já foi. Enquanto você joga ele vai te explicando. Esse cara parece até um que tinha para escolher, né? Projéteis de temióxido. Por enquanto... Por enquanto está legal. Por enquanto está bastante inspirado aí, né? A gente já tem Fast Travel. Nesses... Altares. Habilidade da arma direita. Left Fit J. Ah, tá. Seguro. O que é? Só que ele come a Barra Azul. E a Barra Azul ela não... Ela não recarrega. Que legal. Ela vai abrir. Muito bem. Emolinfo. Ah, tá. Que beleza. Aqui está muito alto. Um cenário... Tá legal para uma área inicial. Tá. O que vai ser difícil de esquivar? Falta dedo para esquivar pelo quê? Fragmentos de hemolinfo. Rapaz... Um monte de portão. Com chaves para brilho. Mais uma injeção de cura. Estou achando que a injeção de cura é um negócio que você gasta. Uma vez gasta você não repõe. Pela quantidade abundante deve ser essa. Essa é a questão. O ângulo do cenário é esquisito. Deve dano de queda? Não reparei. Ah, gente. Não. Não tem dano de queda. A movimentação é boa. Não é ruim não. Se for comparar com Death's Gambit, por exemplo. Death's Gambit é horroroso. É um baita jogo, mas é horroroso. De volta ao Patrono. Ele tem algumas fases diferenciadas. O ataque dele fica mais amplo. Mas no geral é... Só tenho que lembrar que o que desvia... ... ... ... ... ... ... ... Já chegou na segunda fase. O número de ataques se amplia. ... ... ... ... Tomar uma sopa Sopa não suco Tem uma esquivada pro lado errado Conseguimos Terceira tentativa em Pra derrotar o chefe tutorial Infecção eliminada Estigma do indulto Shift E com estigma Para agressores Vocês acham que vamos tomar um suco Provavelmente mais pra frente Vamos retornar O que é isso aqui? Será que é só um elemento? Peregrino infectado Mas injeção de cura Perdeu quase tudo lá no Patrono Realmente É um item É um item que se Obtém Eu gostei desse negócio A arte É bem bonita né É muito bonita Mas é bonita A gente vai retornar lá no templo Muitos portões fechados Grande potencial para áreas revisidadas Eu não vi quão longo esse jogo é Tá, não temos muito Um range muito grande de jogadores Que terminou Mas está por volta de 12 horas Está muito caro também Olha Que legal Portador da maldição Você traz uma aflição perigosa perante a mim Mas também sinto medo em sua carne Você pode se aproximar Ou ele fala Que é a mulher que fala comigo Interrogações não lhe caem bem Seu coração é pantanoso e indigno Da piedade da senhora da mansão Elenia Senhora Você fala com respeito Só agora que me revelo a você Mas a sua maldição sempre pesará só você Muitos outros como você Moraram aqui na mansão Eu sinto uma familiaridade neste lugar Um chamado que não posso explicar Muitos me implorariam para buscar liberdade Mas a liberdade não é o maior tesouro dessa vida A compreensão é o que busco Assim como eu Então busque-a Retorne para mim com seus achados e experiências Ó ser da maldição E através do seu conhecimento você se reforçará E por favor você poderia me fazer uma gentileza? O que você quer de mim? Eu tenho chamados em outros lugares E ainda assim permaneço Eu busco este lugar Por aqueles que estão aqui comigo Se você encontrar uma xícara de chá Abençoada em suas viagens Traga para mim A mulher não pode ficar em um só lugar por tanto tempo Há rumores pela mansão Rumores que revelam segredos e encantamentos Você entenderá em breve Tá, achamos a dona que faz Faz o nosso upgrade Pelo que eu entendi Mas vai assim mesmo né Vamos gastar os Nyx que a gente ganhou Sempre com essa dona Projeção de cura Ah Por enquanto não está ruim não Tá Por enquanto não está ruim não Onde é que é desse cara? Onde é que é desse cara? Está bom Que lugar é este? Ah, um viajante Eu já estou desinteressado A gente conseguiu uma chave Olha só, a gente pode viajar entre os negócios Dá uma olhada no equipamento Estigma Armas A esquerda, a gente nem sequer usou pistola Nem sabia que tinha Chave de marque Abre os portões para passagem quebrada E algumas portas trancadas na mansão Oxneville Vou ler mais Isso, está bom Vou voltar para Falão Projeção de cura Eletricução de Varsov Uma arma Eletricução de Varsov Está aqui Eletricução de Varsov Não sei o que Varsov Uma coisa interessante Parece até que a gente Parece até que algumas dessas Sprites usadas nesse jogo São conhecidos São conhecidos Dá uma olhada Dá uma olhada A bolinha O baú Esse baú também Já estão de brincadeira Olha o templo Mesmo estilo Mas tudo bem Isso não me incomoda muito Eu só acho engraçado Projetos de demióxido A gente não colocou nenhum no bolso Sabe o que eu não tentei atirar? Ah, aí, olha É, é, é Não dá para subir para o segundo andar Talvez mais para frente Quando obter Algum upgrade Credo, velho Essência faminta Minha senhora Por que a senhora Está empurrando uma carga Tão pesada? Esse carrinho Não é um fardo Não se compara ao peso Que há na minha mente Presença das minhas crianças Dos que foram esquecidas Elas são supremas E precisam de proteção Apenas esse carrinho Pode prover um santuário Elas estão espalhadas Pelo mundo E há muitos Todas elas Dessa terra Onde estarão Para sempre seguros Você encontre E eu terei enorme gratidão Ah, a gente já encontrou Duas quests A gente tem que achar Xícaras Referentes a essa dona E temos que achar Os bebês É um lugar estranho Um lugar de espalhamento Muito bem A gente está aqui Eu acho que só pode abrir Essa porta Nossa Depois de a gente tentar Todas as portas Do mundo A última porta Foi a correta É assim mesmo Após que o HP é grande Para um cara Que é um atirador Será que ele atira Para baixo também Não dá Nada aqui não Já dá para fazer As As metritas O que é isso? Tem execução? Legal, hein Fortemente inspirado Principalmente o baú Fortemente inspirado Em Blaston O que a gente achou? Cutelo de crânio Ah, a gente precisa De mais dano, né Esse aqui Ah tá Nossa arma inicial Ela 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 está com destreza Mas a gente gosta De aplicar Força Então Segurar já Uma arma Mais da nossa Nosso estilo, né Projeto Este tem Oxidão O som é engraçado Parece que o cara Está Dendo Está aqui No quarto Vou bobear Tem algumas coisas Que eles podem resolver Com o update Por exemplo O item aparecer Atrás Dos Atrás Das caixas Isso não é legal Não conheço Estúdio Se já produziu Outro sucesso Vamos indo Vamos indo Eu já tenho tempo Vou fazer uma edição Acho que dá até Para fazer série Parece ser bem difícil A gente sofreu Para passar do Primeiro chefe Não é brincadeira Mente morta Não quero nem saber Nossa Que desastre Espero o bicho explodir Antes de pular Pronto Memorizar isso E com mais calma Parece ser grande Viu Ah O crítico É muito melhor Dessa arma Pedaço De emolin Isso não é legal Tô bem Conseguimos Passar Desse Pedaço Terrio Olha esse cachorro Aí Tá louco Ele é meio que parte Para frente e para trás Não sei se eu estou explorando bem Olha que baita Que legal Com shift Tá bem Que não tem dano De queda Ali com toda certeza A gente não alcança Ah que bom O que será Aquilo ali Ah um botão Nossa Rapaz Os caras gastaram Todo o orçamento Nesse botão Versão de cura Nosso pulo É insuficiente Bastante A tal da cidade Que o cara Falou Filha Ah cara Tá A filha dele O cara O cara Vende coisas Ele vende Versão de cura Vem uma arma O cara O cara fala Que vende arma E aí Ele não tem Nenhuma arma Para a vida Eu reparei uma coisa Isso aí Não está Com uma cara boa Fica pesado Vagante Infectado Dá uma olhada O mapa A gente já está Em outra área Vamos dar mais Uma exploradinha Não custa nada Dá para fazer série Sinceramente Dá para fazer série Bastante agradável De jogar Há algo sob o monumento Não vou conseguir mover Algo tão pesado Tá Então peraí Informação valiosa Monumento mostra a gravação De um anel Tá Preciso de um anel Eu ia falar Que precisaríamos De um Sei lá Um Creta Mulher enlouquecida Da hora Oh O cara virou No último Segundo É Ué Por que Que eu tomei dano Acho que o sangue É venenoso Tem uma Variedade Aí De Inimigos Bem interessante Dama da rua Parece que os vizinhos estão querendo participar da gravação Rapaz Sem ruas Sem ruas Tá maluco Se eu não sofro dano de queda Pronto Cão Rapaz Cão abandonado Não tem cara de área de chefe Outra área gigante Não Não Isso tá errado Essência faminta Nossa O tanto de lugar que a gente já visitou num instantinho Eu vou parar nossa Não tá com uma cara boa esses bichos Bomba magnética Tá Definitivamente a gente empacou A gente já tinha empacado na mansão É Acordado de encontrar o caminho correto E agora a gente empacou aqui na cidade de Mitrigal Tem muitas passagens É Bloqueadas Né Então a gente vai encerrar por aqui Vocês gostaram? Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá uma olhada em nossos vídeos A gente joga jogos como esse Metroidvania Jogos indie Recomendações Essa foi uma recomendação forte Rapaz E Deixe um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade Viva a amizade 20 Benefonso 23 24 25 25 Obrigado.